Mini plush grátis! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como pegar mini plush grátis aqui no Roblox! Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine! Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa! A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries! E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir! O que você tá esperando? Deixe esses apps pagos de lá que vai varir o Yossine! O link vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo! O mapa é o Rap Rumble Earn Free, o GC! Esse mapa daqui! Lembrando, vou deixar todos os jogos na descrição do vídeo! Pessoal, os itens desse mapa pra mim são os melhores! Vamos primeiramente conferir eles? Clicando aqui na parte do IGC, você consegue conferir todos os itens! E sério, olha, temos essa cataninha, temos asas, temos camisetas, mas a melhor parte que são aqui os mini plushes! Os plushes são vários! Temos essa menina aqui que é muito fofa, temos esse menininho, esse outro, esse outro, essa garotinha e essa outra! Eles, pessoal, tem uma quantidade aqui desses tickets! Por exemplo, essa daqui custa 5 mil tickets! E pra vocês pegarem esses tickets, tudo que você tem que fazer é jogar os minigames igual a galera tá jogando aqui! Pra jogar os minigames, você vai ter que ficar nesse quadrado aqui e esperando a próxima partida, que no caso vai começar daqui 10 segundinhos! São vários minigames diferentes! Lembra muito ali aqueles tambogais, aqueles jogozinhos com vários minigames diferentes? É essa a vibe! E aí cada minigame que você ganha, você ganha 10 tickets! E aí é só você começar a acumular esses tickets necessários pra pegar o item que você quer! Outra forma de você também conseguir os tickets é quando eles aparecem assim no mapa! É um pouco mais difícil você ver eles assim, porque não é sempre que acontece! Sai da minha tela, menino! E ó, vou pegar... Ai, a menina me roubou, mas tudo bem! E eles dão 5 desses tickets, tá bom? Então cada ticket que aparecer aí no mapa, você consegue 5! E a outra forma é também fazer nesse ob bem aqui! Você vai subir, passar por essa parte, subir aqui, fazer o parkour, opa, quase! E ir chegando aqui! E pronto! A gente já conseguiu aqui, olha! Ele deu 20 tickets! Então aproveita e usa todas as possibilidades pra conseguir o máximo de tickets possíveis! E também temos alguns códigos clicando aqui! O primeiro código é... Rapid! Acho que assim que escreve Rapid! Vamos testar! Pronto! A gente ganhou ali mais uma quantidade de 25! O próximo código que eu vi foi esse daqui! 1 milhão! Tá? Assim que escreve, milhão, ok? Vamos também estar testando! E pronto! Ele também deu mais 25! O próximo, pessoal, se chama... O próximo é o 7 Alikes! Tá? Desse jeitinho daqui! Vamos ver se ele vai nos dar! E por fim, pessoal, a gente vai usar esse que é o RandoFGod! Tá? Escreve RandoFGod pra ficar mais fácil! Colocar em render! E também ganhamos mais 25! Então, usem esses códigos enquanto eles estão disponíveis! O mapa é Sela Monsters vs Mom! Esse daqui, ó! Então, pessoal, dentro desse mapa, ele tá ali todo em russo, tá, pessoal? Mas por isso mesmo que eu tô aqui pra ajudar vocês, né? Eu não falo russo, mas eu vou conseguir dar o meu melhor aqui pra vocês, gente! Primeiramente, a gente tem aqui a parte do GC! Pra pegar o cabelo, pessoal, você precisa estar ganhando qualquer partida com qualquer tipo de epikip, tá? Que eu já vou explicar como funciona o jogo! E entrar no jogo por 3 dias! Ou seja, esse foi o dia 1 e eu tenho que entrar mais 2 vezes! Que aí você vai estar ganhando esse cabelo! E pra pegar esse item daqui, você precisa chegar no level 10 e também tá chegando na habilidade 100, tá? Vamos lá, pessoal! Aqui é basicamente um minigame onde vão ter os monstrinhos e as mamães! E aí, aqui vão ter a parte dos monstros e aqui a parte das mães! É basicamente ali um pega-pega! Os monstrinhos têm que se esconder das mamães que vão buscar! Eu vou de monstrinha porque eu não quero ser a mamãe! Quer dizer, vai! Se o menino tá aqui como monstrinho, eu vou como mamãe! E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tem que ter no mínimo 3 pessoas, tá? De cada lado! 3 mamães e 3 crianças! Então, beleza, pessoal! Agora a gente tem que correr atrás dos monstrinhos que seriam as outras pessoas, tá? No caso, eles estão bem aqui! E aí, a gente tem que ficar rodando aqui a loja pra encontrar eles! Olha, já encontrei um bem ali! E a gente tem que tentar sair correndo pra buscar ele, tá? E aí, depois que a gente pegar todos os monstrinhos, a gente ganha ali a partida! Ó, tem uma monstrinha bem aqui, já foi pega! Tem outro monstrinho aqui correndo! Volta aqui, criança! Volta aqui! E aí, a gente vai pegar todos eles! E aí, no final, eles ganham uma pontuação! No caso, a gente perdeu e a gente não ganhou nenhuma pontuação, pessoal! Depois disso, a gente consegue tá aqui verificando o nosso level, tá vendo? E quantas moedas que a gente vai ganhar conforme vai passando os levels? E pra gente acelerar ainda mais esse processo, a gente também tem os presentinhos! Olha, eu já ganhei dois presentinhos que eu vou tá abrindo, que são essas moedinhas, ok? E olhem só que gracinha fica a mochilinha de ursinho, pessoal! É muito fofa! Infelizmente, eu não achei o cabelo pra gente tá testando, mas sério, vale muito a pena você tentar pegar essa mochilinha! O mapa é o The Circle Game! Esse daqui, pessoal! No The Circle Game a gente consegue tá pegando alguns dos itens! E aqui estão todos os itens! Tem muitos itens! Inclusive, tem cabelo, gente! Tem três, quatro cabelos novos, tá, pessoal? E além dos cabelos, a gente tem uns plushzinhos super fofinhos, tá? Tem essas toquinhas! E pra pegar qualquer um desses itens, você precisa de timers e também das vitórias! Tudo que tem que fazer é ficar dentro desses filhos que você não pode sair! Quando você ganhar esses dois timers, você vai ganhar essa quantidade de troféu e mais 1.500 de timers! E além disso, a gente tem a roletinha que pode rodar a cada cinco minutinhos, tá? E você pode ganhar timer, pode ganhar troféus ou até algum item aí grátis, ok? E vamos ver o que eu vou estar ganhando! Ó, ganhei aqui 50 timers! E além disso, você também consegue estar fazendo o obzinho! O ob termina bem ali na frente! E assim que você finaliza o ob, você também consegue ali uma quantidade de pontos! Eu não sei exatamente quantos pontos vai dar aqui, mas vamos estar vendo, tá pessoal? Enquanto eu faço o ob, se você chegou até aqui no vídeo, comente a palavra dinossauro aí nos comentários! Quero ver quem realmente é o lindo ou mais lindo e assiste o vídeo completinho! E se você comentar, vou estar deixando um likezinho aí no seu comentário! Vou pelo lado mais fácil, porque senão vai ficar muito difícil pra mim! Pessoal, aquele lado ele é muito difícil! Beleza, já estamos chegando aqui no final e vamos ver quanto eu vou estar ganhando! Ganhamos mil pontos! E agora pra fazer o ob, a gente tem que esperar mais cinco minutinhos! O mapa se chama Skywars desse mapa daqui! Então pessoal, aqui a gente consegue ver o GC! Pra pegar o GC secoletário, que é o total de 16 players Skywars seria ali a quantidade de almas de cada player! Minerar 400 diamantes e tá ganhando 16 partidas! Basicamente ele é um Skywars ali, onde você vai contra cada pessoa ali do mapa e basicamente o último a ficar vivo vence pessoal! E pra minerar é só você fazer ali igualzinho no Minecraft pessoal, é o mesmo esquema, não tem nenhuma diferença, tá bom? E aí se você coletar todos esses negocinhos, você consegue tá pegando o item que seria esse dinossauro aqui super bonitinho, galera! Então pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado! Comente aí qual desses Splushes foi o seu favorito! E qual você vai tentar pegar! Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!